Salmo 33 Título Este cântico de louvor não apresenta título nem indicação de autoria. Para nos ensinar, diz Dixó, a olhar para a Escritura Sagrada como sendo totalmente inspirada por Deus, e não para avaliarmos pelos seus autores. Assunto e divisão O louvor de Jeová é o assunto deste canto sagrado. Os justos são exortados a louvar emno, sl 33, 1, 3, por causa da excelência de seu caráter, sl 33, 4, 5, e sua majestade na criação, sl 33, 6, 7. Ordena-se aos homens temer Jeová porque os propósitos deles são realizados na providência, sl 33, 8, 11. Proclama-se que seu povo é abençoado, sl 33, 12. A onisciência e onipotência de Deus, e o cuidado de seu povo são celebrados, em oposição à fragilidade de um braço de carne, sl 33, 13, 19, e o Salmo termina com uma fervente expressão de confiança, sl 33, 20, 21, e uma oração sincera, sl 33, 22. Dicas para o pregador Salmo inteiro Este Salmo é eucarístico. Seu conteúdo é 1. Uma exortação para que se louve a Deus, sl 33, 1, 3, 2. Os argumentos para reforçar o dever, sl 33, 4, 19, 3. A confiança do povo de Deus em seu nome, sua felicidade, e petição, sl 33, 20, 22, Adam Clark. Vês 1. Regozijo, a alma do louvor, o Senhor, a fonte da alegria. Caráter, indispensável para o verdadeiro prazer. Vês 1. Última cláusula. O louvor é conveniente. Qual? O louvor oral, meditativo, habitual. Por quê? É tão conveniente quanto as asas são para um anjo, e nós subimos com louvor, como flores para uma árvore, é nosso fruto, como beca para um sacerdote, é nosso distintivo, como cabelo longo para uma mulher, é nossa beleza, como coroa para um rei, é nossa maior honra. Quando? Sempre, mas principalmente em meio a blasfêmia, perseguição, doença, pobreza, morte. Quem? Não aos ímpios, hipocritas ou irrefletidos. Viver sem o louvor é como viver sem o adorno que mais nos fica bem. Vês 2. Música instrumental. É legítima. É oportuna. Se é, seus usos, limites e leis. Um sermão para melhorar a música da congregação. Vês 3. Primeira cláusula. O dever de manter o frescor de nossas devoções. Frescor, habilidade e entusiasmo, para serem combinados em nossos salmos e hinos de toda a congregação. Vês 4. A palavra e obras de Deus, sua conveniência e acordo, e nossa visão de ambas. Vês 4. Primeira cláusula. A palavra doutrinária, preceitual, histórica, profética, promissora e experimental, sempre certa, isto é, livre de erro ou mal. Vês 4. Segunda cláusula. A obra de Deus na criação, providência e graça, sempre em conformidade com a verdade. Seu ódio de tudo o que é simulado. Vês 4. 5. Um argumento quádruplo em favor do louvor, da verdade, fidelidade, justiça e bondade de Deus. 1. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. 2. Ele é fiel em todas as suas obras. 3. Ele ama a justiça e a retidão. 4. A terra está cheia da bondade do Senhor, Adam Clark. Vês 5. Justiça e bondade são igualmente visíveis na ação divina. Vês 5. Última cláusula. Um tema sem par para um olho observador e uma língua eloquente. Vês 6. O poder da palavra e do espírito na velha e na nova criação. Vês 7. O controle de Deus das influências destrutivas e reconstrutivas. Vês 7. Os armazéns do grande fazendeiro. Vês 8. Motivos para culto universal, seus obstáculos, seus prospectos futuros, nossa obrigação em relação a ele. Vês 8. Última cláusula. Reverência e admiração, a alma de culto. Vês 9. A palavra irresistível de Jeová na criação, no chamar seu povo, em seu consolo e livramento, na entrada deles na glória. Vês 10. Pagãos educados e filosóficos estão ao alcance de missões. Vês 10 11. Os conselhos opostos. Vês 11. A eternidade, imutabilidade, eficiência e sabedoria dos decretos divinos. Os propósitos de Deus, os pensamentos de seu coração, sua sabedoria e, mais ainda, seu amor. Vês 12. Duas eleições feitas por um povo abençoado e um Deus gracioso, e seu resultado feliz. A felicidade da Igreja de Deus. O deleite de Deus em seu povo, e o deleite deste povo em Deus. Vês 13. A onisciência e suas lições. Vês 13, 15. A doutrina da providência. Vês 15. O conhecimento que Deus tem do coração dos homens, e sua avaliação de suas ações. A natureza humana é sempre semelhante. Vês 16, 18. A falácia da confiança humana, e a segurança da fé em Deus. Vês 18. Esperar na misericordia de Deus, formas falsa e verdadeira distinguidas. Vês 18. 1. Os olhos do conhecimento de Deus estão sobre eles. 2. Os olhos de seu afeto estão sobre eles. 3. Os olhos de sua providência estão sobre eles, William Jai. Vês 19. A vida em tempos de fome, natural e espiritual, especialmente uma fome de esperança e satisfação legal. Vês 20. Esperar no Senhor inclui, 1. Convicção, estar persuadido de que o Senhor é o supremo bem. 2. Desejo, é expressa pela fome e sede de justiça. 3. Esperança. 4. Paciência, Deus nunca falha quanto a sua promessa, William Jai. Vês 20. Primeira cláusula. A posição do crente a cada hora. Vês 21. Alegria, o derramamento da fé. Vês 22. Uma oração para crente somente. Vês 22. Medida por medida, ou misericórdia proporcional à fé. Fim.